O pau do Kingpin não era o resultado que o povo brasileiro esperava. O Whindersson Nunes foi derrotado pelo Kingkane com uma baita atuação do britânico e conseguiu controlar aí os cinco rounds com muita facilidade, podemos dizer. É, amigão, não teve confronto, né? Foi uma luta dominada do início ao fim ali pelo Kingkane, com muita vantagem de envergadura, um porte físico também muito atlético. Chegou, parece ter chegado mais preparado para a luta. Controlou a distância do início ao fim, botou jab para cima do Whindersson desde o primeiro minuto até o último. O Whindersson simplesmente não teve ferramentas para furar essa desvantagem física que ele tinha contra o adversário. Que além da questão física também vamos dar os méritos da parte técnica do Kingkane, que brincou, fez graça, fez meio Mohamed Ali, meio Roy Jones Jr. ali. E fez parecer uma luta de profissional contra o amador. Essa foi a sensação durante a luta. Mas, de novo, cara, não é motivo para se envergonhar. A gente sabe que não é a principal função de nenhum dos dois. O boxe, né? Os dois... O Whindersson não precisa nem a gente falar tudo o que ele já conquistou na vida. E um cara desse, com tudo ganho, com a vida ganha, milionário, multimilionário, topar esse desafio de se aventurar, de tomar soco na cara, de treinar pesado, que a gente sabe que a preparação talvez seja a parte mais difícil, mais difícil do que a luta. E o cara embarcar nesse desafio já é algo para a gente tirar o chapéu. Não deu. Assim, não chegou nem perto de dar. Mas também tiro o meu chapéu para o Whindersson, tiro o meu chapéu para o Kingkane. Os caras que toparam esse desafio de misturar o entretenimento com o boxe e ver se cada vez mais gente se interessa pela nobre arte, uma das principais artes marciais, uma arte marcial milenar, com tanta história que anda um pouco adormecida, principalmente no Brasil. Mas esse misto de entretenimento com artes marciais vem para trazer um ânimo novo para a modalidade. E o Whindersson tem muito mérito nisso. Hoje não deu. Como eu falei, não chegou perto de dar. Mas também não é motivo para se envergonhar. Acho que tem que bater palma. Mais para o Kingkane, que ganhou a luta. Mas também para o Whindersson, que com a vida ganha, aceitou esse desafio e está aí botando a cara, literalmente, para ser batido. Exatamente, Fernando, que é méritos totais por parte do Kingkane, que conseguiu usar da sua envergadura do início ao fim e deixando o Whindersson naquela zona de desconforto. O brasileiro que na última luta, enquanto o Felipe Peck, trabalhou da média para a longa distância nessa, não teria como ficar nessa média para a longa, porque o Kingkane controlou muito bem nos jabs e quando o brasileiro encurtava, tinha um up ali, ou um cruzado esperando dele. E aí acabava pegando essa guarda vazada do brasileiro durante os cinco rounds. Tivemos aquele momento de preocupação, naquele segundo assalto que teve o knockdown, mas no final das contas faz parte e é isso. Como a gente falou durante a transmissão, durante a luta, casamentos fazem a luta. A gente depende muito desse estilo de cada lutador para ver como o jogo vai se encaixar. E o jogo não encaixou muito bem para o brasileiro, que agora está eliminado na semifinal do torneio do Kingkane. E aí teremos, em outubro, setembro, a final do torneio em que o brasileiro estará fora. Mas é isso, o Indy Sonunes já tinha provado anteriormente que tem nível para lutar com lutadores desse nicho, dos influenciadores, no qual teou na rodada anterior. Então, faz parte do jogo, nem sempre a vida serão só vitórias e vitórias e vitórias, igual a gente espera sempre. Mas, no final das contas, mostra aí, resiliência por parte do Indy Sonunes, que, como você disse, não é só lutar ali esses 10 minutos que foram de combate, esses 15 minutos que foram de combate, é toda a rotina de treino que ele tem ali por trás, todos os dias, treinando, para conseguir se apresentar da melhor forma possível. Mas hoje não foi a noite de o Indy Sonunes. Exato, Miguel. E a galera sai triste pela derrota do Indy Son, claro, mas teve o que comemorar também nessa noite, nessa tarde. A Julie Pocah, a representante brasileira no torneio feminino, venceu a Ellie Brooke, garantiu vaga na final, vai enfrentar a Barbie australiana, e lutou muito bem, cara. Se do lado do Indy Son, infelizmente, ele não foi páreo ali para o King Kenney, a gente tem muito o que comemorar, não só a vitória, como a atuação da Julie Pocah, que, além de vencer, chega como favoritaça para essa decisão, para levar o título aí nessa final, que, como você falou, deve ser disputada em setembro ou outubro. É isso aí. A atuação da Julie Pocah foi simplesmente sensacional. A brasileira foi superior do início ao fim, e a gente ficava na expectativa de ver como seria a adversária dela na final. Na luta seguinte, a gente viu a queda gigantesca de nível técnico, então a gente fica ali com um favoritismo muito grande para a brasileira na final, e que esse favoritismo confirme. E também vai ter uma desvantagem de envergadura. A Barbie, esqueci o nome dela, Avery, né? A australiana, a Barbie do sete pele, ela também é muito mais alta do que a Julie Pocah, tem a imagem aí da encarada entre as duas no ringue, passando aí na tela para vocês, mas acho que na parte técnica vai... A Julie sobra, pelo que a gente viu hoje pelo menos. Acho que ela vai conseguir quebrar bem essa desvantagem com a parte técnica, coisa que o Whindersson não conseguiu hoje. Música 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 Música